A UNB, Universidade de Brasília, vai realizar o Vestibular Indígena 2022, destinado a selecionar candidatos para ingresso nos cursos de graduação oferecidos pela instituição no segundo semestre deste ano. Os interessados podem se inscrever até 21 de julho, exclusivamente pelo portal do Sebrasp, empresa responsável pela organização do vestibular. O endereço eletrônico é sebrasp.org.br. São oferecidas 81 vagas e a seleção será feita por meio da avaliação de conhecimentos com aplicação de prova objetiva e de redação em língua portuguesa, entrevista pessoal, além de avaliação de documentação. Podem concorrer às vagas candidatos indígenas que tenham cursado ou estejam cursando a maior parte do ensino médio em escolas da rede pública ou da rede particular, desde que por meio de bolsa de estudos integral ou parcial de no mínimo 50%. Não há cobrança de taxa de inscrição. Outras informações no site funai.gov.br. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Melo. Apoio em Brasília, América Melo. Obrigado.